Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog no toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria É o DJ Goodog no toque da putaria Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile que te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costing, 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 costing Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, vigi, vá embora sem cabaço Vem pro ele, pra vigi, vá embora sem cabaço O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rafeta, hoje a tropa quer caô Se ficar balançando, vai ganhar só pirogada Toma, 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 toma Ae, ae, é o dia que ocupa aqui, na praia que eu morro Ae, 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 a